Olá, ser de luz, seja muitíssimo bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Café com os Anjos, que bom de ter aqui comigo de novo, pra quem não me conhece, eu sou a Mari Molina, trabalho com Reiki, sou professora, mestre de Reiki Usui, sou um canal angélico, ou seja, eu canalizo os anjos de forma mediúnica, sou professora de meditação também, posso ficar aqui até amanhã falando o que eu faço, mas de qualquer forma, seja bem-vindo, hoje eu tô vindo aqui falar sobre provavelmente dos temas que eu mais amo nessa vida, que é o Reiki, falar um pouquinho porque tem tanta coisa pra se falar do Reiki, eu ia ter que fazer um podcast só sobre Reiki pra eu poder abranger tudo que o Reiki é, o que o Reiki faz, tudo que tá relacionado ao Reiki, mas hoje eu vou fazer aqui pra vocês então um episódio pra falar um pouquinho sobre o Reiki, se você não sabe o que é, se você não entende direito, tem só uma noção, mas não entende o que é, se você talvez tá pensando em fazer teu curso de Reiki, quero esclarecer algumas coisas aqui, vocês me mandaram, eu abri uma caixinha de perguntas também lá no meu Instagram, e vocês me mandaram algumas perguntas que eu vou responder também aqui hoje, e enfim, espero poder ajudar de alguma forma com esse episódio, mas então vamos lá, tá? Quando eu falei aqui pra vocês, sou professora e mestre de Reiki Usui, que é o Reiki Usui, que se chama Reiki Usui Shikirioho, esse é o Usui tradicional, é o Reiki tradicional, original, assim por se dizer, depois do Usui, depois do Reiki Usui, houve uma transformação muito grande no Reiki, existem vários tipos de Reiki hoje em dia, vários, principalmente depois que o Reiki veio pro Ocidente, o Reiki foi muito transformado, então existem vários tipos de Reiki, mas o que eu vou falar com você, que é o que eu ensino, que eu trabalho, é o Reiki tradicional, que é o Reiki Usui, e o Usui era um mestre, ele foi o mestre de Reiki, o primeiro mestre de Reiki, foi ele que começou a canalizar essa energia universal, o Reiki basicamente é isso, né, o Reikiano, né, o terapeuta de Reiki, ele canaliza a energia universal, ele é o canal, ele não faz a cura, ele é simplesmente o canal, a via de acesso entre essa energia universal e a pessoa que está recebendo, então o Reiki é isso, é uma prática de imposição de mãos, a energia flui através das mãos, onde o Reikiano canaliza, então, essa energia universal, que como o próprio mestre Usui dizia, o Reiki, ele é um convite à felicidade, é uma arte que convida você à felicidade para elevar a tua consciência, para transformar alguns padrões de comportamento e para criar harmonia dentro de você, isso é o Reiki, perfeito, né, claro, ninguém melhor do que ele próprio para descrever isso, mas o Reiki basicamente é isso, é uma arte, é uma prática, ele acaba se tornando até uma filosofia de vida, porque o Reiki tem os cinco princípios, onde o Reikiano tem que vivenciar os cinco princípios do Reiki, diariamente aquilo se torna parte da vida do Reikiano, então, muito mais do que uma técnica, do que uma prática, ele é um convite à felicidade do ser, através da autotransformação, através da expansão da consciência, através do alinhamento, da harmonia, da mudança desses padrões que todos nós carregamos, não é? Outra coisa que eu preciso também esclarecer já aqui para você é a questão da ligação do Reiki com as religiões, eu preciso que vocês entendam que o Reiki não tem nenhuma ligação religiosa com nada, ele é para todos, ele está disponível para todos, indiferente da religião, ele não tem ligação com o Budismo, ele não tem ligação com o Cristianismo, ele não tem ligação com religião, com crenças, ele não é uma prática religiosa, ele é para todos, ele é uma forma de acesso à energia divina, ao universo, portanto, não existe, ele não tem nenhuma conotação religiosa, lembre-se disso, você pode ser de qualquer religião para praticar Reiki e você pode ser ateu e praticar Reiki também. Uma das formas até que você pode compreender muito nessa questão é que o Reiki, na verdade, nasceu, o Mestre Sui criou essa prática, ele deu início em 1922, lá no Japão, e naquela época o Japão era bem fechadinho com relação às religiões, ele era predominantemente shintoísmo e budismo, o budismo estava já em uma certa decadência naquela época, e o catolicismo tinha sido aceito novamente no Japão, porém, por que eu quis dizer que ele era fechadinho? Porque foi um período, um processo de transformação no Japão, onde existia, sim, a liberdade religiosa, mas ela era uma liberdade controlada pelo Estado, então, você não podia, na verdade, praticar qualquer religião, qualquer coisa assim, por isso, na verdade, essas são as formas até de você compreender como o Reiki realmente não está associado a nenhuma religião, o Mestre Sui foi permitido praticar o Reiki, ele foi permitido trazer essa energia universal para as pessoas naquela época, porque ele não estava associado a nenhuma religião, nenhuma dessas religiões, caso contrário, teria sido bloqueado pelo governo, pelo Estado, então, ele realmente não tem nenhuma ligação religiosa, lembre-se disso, tá? Tem que tirar a cabecinha aí da caixinha e expandir um pouco a consciência para entender sobre isso. Vamos falar um pouquinho também agora sobre os níveis de Reiki, do Reiki Sui, como eu falei. O Reiki Sui, na verdade, ele possui, originalmente, três níveis, que é o nível 1, 2 e 3, mas, como eu falei, ele sofreu algumas mudanças, existem hoje algumas escolas, algumas tradições do Reiki Sui, que dividiram, na verdade, em quatro níveis, que fica o 1, 2, o 3A e o 3B. A diferença deles, enfim, deixa eu explicar para você a diferença em cada nível rapidinho. O nível 1 é o nível em que você é 200% focado em você, na tua cura, na tua transformação, na tua elevação vibracional, na tua expansão de consciência, na tua conexão com a energia, na tua prática em si, na forma de você se comunicar com esse processo, de você compreender as vibrações. O nível 1 é o nível, provavelmente, o nível mais importante dos três níveis de Reiki, dos quatro níveis de Reiki. É o mais importante, porque se não houver uma base bem estruturada no teu início de jornada como Reikiano, infelizmente, tem uma chance grande das coisas desmoronarem do caminho, de você se desconectar da tua prática. Então, no nível 1, o foco é esse, é você realmente se transformar, é você realmente passar por um processo profundo de transformação dos teus padrões, de compreensão em como, é tão importante esse processo, de como você se comunica com a energia, porque cada pessoa se comunica com a energia de uma forma diferente. Então, você precisa passar por esse período de conexão com você, para que você entenda como a energia está se comunicando, como os bloqueios, como você sente os bloqueios. É muito importante o nível 1. No nível 1, você pode também aplicar Reiki em pessoas próximas, os teus familiares, amigos, pessoas que você já tem contato com a energia, com a vibração deles, já está acostumado com aquela vibração, você também pode aplicar. Porém, como eu falei, o foco não é nessas pessoas, o foco é uma constante transformação e alinhamento da tua energia no nível 1. No nível 2 de Reiki, você vai, então, a partir de então, você vai ser terapeuta de Reiki. Então, no nível 2, você vai ser sintonizado, estou falando, como eu falei, estou falando do Reiki tradicional, o Sui, tá? No nível 2, somente no nível 2, você vai ser sintonizado aos símbolos de Reiki, a três símbolos de Reiki. Existem zilhões de símbolos de Reiki que não são da prática, o Sui, né? Do tradicional, no tradicional, são três símbolos que você é sintonizado no nível 2. Como eu falei, a partir do nível 2, os teus canais se alargam, então, você acaba canalizando mais energia e você tem capacidade, então, de curar, né? De curar, não, de levar a energia para mais pessoas. E, supostamente, até que você chegue no teu nível 2, você já está bem firme na tua energia, você já está bem alinhado, bem harmonizado, com uma consciência bem mais elevada. Então, você está realmente preparado para lidar com outras energias que você não conhece. No nível 2, você vai conseguir também começar a fazer envios de Reiki à distância, para o passado, para o futuro, para outra cidade, para outro país. Também tem essa capacidade no nível 2. E, como eu falei, a partir do nível 2, você se torna, então, um terapeuta de Reiki, um reikiano, um terapeuta. Você já é reikiano desde o nível 1, mas você se torna um terapeuta de Reiki a partir do nível 2. No nível 2, você já pode começar a atender as pessoas, a fazer disso um trabalho e ser realmente um terapeuta. Depois, o nível 3A é o nível de mestre, é o nível que você é sintonizado ao símbolo de mestre de Reiki, o teu canal de canalização, essa via de acesso com a energia gigantemente ampliado. O mestre de Reiki consegue canalizar a energia de uma forma bem mais rápida, bem mais fluida, voltando novamente à linha de pensamento que esse mestre de Reiki está completamente, a esse ponto completamente alinhado, transformado. Por isso que a prática do nível 1 é tão importante, porque você vai ter que fazer auto-aplicações em você o resto da tua vida, porque essa faz parte da responsabilidade do reikiano, se manter alinhado. Então, você chega no nível 3A, você vai ser sintonizado a esse símbolo de Reiki, de mestre, você vira mestre, aí você tem o título de mestre de Reiki. E depois, essa é a diferença, o 3B, que não é para todos, não é todo mundo que quer fazer o 3B. Tem gente que quer simplesmente chegar ao nível de mestre e fazer os seus atendimentos. Mas no nível 3B, você se torna professor de Reiki. É no 3B que você vai aprender a sintonizar outras pessoas, você vai aprender bem a parte técnica do Reiki em si, os materiais, o conteúdo que tem que ser dado em cada nível. Não existe nenhuma sintonização no 3B, não existe nenhum símbolo, nada extra, com relação à energia em si. O 3B você vai simplesmente aprender como dar aula, como sintonizar, como ensinar o Reiki para outras pessoas. Essa é a diferença. Mas como eu falei, existem escolas que ensinam o 3A e B juntos, que também pode ser. Mas eu, pessoalmente, aprendi separado, acho que é importante até aprender separado, porque como eu falei, não é todo mundo que quer dar aula. E para você ir para o 3B, você também precisa de muita prática, porque você precisa, você vai ser professor de mestre num momento em que você tem uma prática já muito grande, você já tem muito conhecimento na área de Reiki, na prática do Reiki, na questão da energia, na questão dos bloqueios, para você poder realmente ensinar. Para que você seja, na verdade, um professor de Reiki bom. Eu sou capricorniana, gente, então eu sou muito corretinha e certinha com as coisas. Enfim, agora falamos de níveis de Reiki, vamos falar um pouquinho sobre a linhagem do Reiki. É outra questão muito importante na tradição, o Sui, como eu falei, se você vai aprender o teu Reiki e o Sui, você precisa, você tem que ter essa consciência. Eu não sabia disso quando eu fiz meu nível 1, mas eu falo sempre para as pessoas que vão fazer o nível 1 comigo, é importante você entender o que é a linhagem de Reiki. O que isso significa? Você só pode ser sintonizado ao Reiki por um mestre de Reiki. E é aí que está a linhagem. A linhagem faz essa conexão de mestre para mestre para mestre, até que ela chegue no mestre o Sui, que foi quem criou o Reiki, foi a primeira pessoa que canalizou a energia do Reiki. Então a linhagem vai fazer isso. Quem foi, por exemplo, quem foi o meu mestre que me sintonizou? Quem foi o mestre que sintonizou o meu mestre? Quem foi o mestre que sintonizou o mestre do meu mestre? E você vai indo para trás na história, na linhagem, quem sintonizou quem, até que você chega no mestre o Sui. Você tem que chegar nele. A energia que eu fui sintonizada, foi uma energia que começou lá com ele. Realmente eu tenho essa conexão energética com ele, porque eu tenho a minha linhagem de Reiki. Então a minha linhagem é toda estruturada, e eu tenho todos os mestres que passaram depois do Sui e que trouxeram a energia até mim. Entende? Então é muito importante, se você for fazer o Reiki tradicional, o Reiki e o Sui, é importante que você se informe sobre isso com o teu mestre, qual a pessoa que você vai fazer o teu curso, se ela tem uma linhagem, se o Reiki é realmente o Reiki tradicional, o Sui, qual é a linhagem do teu mestre, é importante. Tá bom? Para que você saiba qual é a ligação da energia que você vai receber. Se ela realmente veio do mestre e o Sui. Porque é o que eu falei, existem um zilhão de tipos de Reiki, o Reiki foi muito modificado no acidente. Muitos não têm nem conotação, nem ligação nenhuma ao mestre e o Sui. É chamado Reiki, mas é uma outra forma, uma outra prática de cura de energia, de terapia holística. Não é o Reiki e o Sui. Tá bom? Agora, eu tenho aqui uma pergunta que eu recebi. Na verdade, eu recebi uma pergunta parecida, mas eu também vi essa pergunta na internet. E eu acho muito importante a gente bater nessa tecla. Eu vou sempre falar sobre isso. Quem me segue faz tempo sabe o que eu penso sobre essa questão. Mas vamos lá, que é importante ficar aqui gravado para você colocar na tua cabeça. A pergunta era, Eu acabei de concluir o meu nível 1. Eu posso fazer o meu nível 2 amanhã? Gente, isso é uma questão muito... É o que eu falei, eu sou capricorniana, eu sou muito certinha. É uma questão muito delicada. Mas, o que eu posso te dizer? Isso é uma responsabilidade tua e do teu mestre. É basicamente isso. Eu, como mestre, jamais vou dar treinamento, jamais vou fazer sintonizações dos meus alunos nível 1 e 2 próximos um do outro. Os meus alunos que são, alunos meus de nível 1 sabem, nível 2 também, sabem que eu dou sempre, no mínimo, uma média de um ano de intervalo para fazer o nível 2. Tá? Uma média. Gente, o reiki é uma coisa para a vida, não adianta você querer apressar as coisas. Mas, como eu falei, é uma responsabilidade tua e do teu mestre. Eu só quero que você pare para pensar no seguinte. O reiki, o que é o reiki? Quando você é sintonizado ao reiki, é o nível 1, você é sintonizado a trabalhar com a energia. Tá? A transformar a tua consciência, como eu falei. a alterar os teus padrões de comportamento, a ampliar a tua vibração, a encontrar a tua harmonia. Então, eu te pergunto, eu quero que você pare para pensar nisso. Você acha realmente que de um dia para o outro, você vai conseguir absorver todos os princípios do reiki, todas as aprendizagens do reiki, e você vai conseguir, de um dia para o outro, trazer todas as mudanças que você precisa em você, para que você faça o nível 2 no dia seguinte? Eu quero que você pare para pensar nisso. Entenda que a gente não pode jamais curar os outros, levar a energia do reiki para os outros, sem que a gente esteja curado, sem que a gente esteja harmonizado por completo. sem que a gente esteja em um nível vibratório alto, em uma consciência expandida, é impossível. Ai, Mari, mas é assim que funciona, e não sei o que, eu já fiz o curso assim. Eu quero que você entenda uma coisa. Se você está cheio de bloqueios, e você vai lá e começa a aplicar reiki em um atendimento, em uma pessoa que você nem conhece, a tua energia vai ser muito fraca. A energia que você está canalizando, quase não vai chegar na pessoa. Porque você está cheio de bloqueios, a energia vai encontrar vários bloqueios na tua própria energia, antes de chegar na pessoa, através das tuas mãos. Entende? É importante demais ter essa responsabilidade, gente. A gente, como ser humano, quer as coisas rápidas, a gente quer os resultados ontem. Você quer se tornar um mestre de reiki em três dias? Como é que você pode dizer que você é um mestre? O que significa ser mestre? É você ter chegado num nível em que você sabe daquilo, em que você não tem dúvidas, você é confiante com aquilo, você aprendeu aquilo realmente na prática. É igual um médico, você não vai formar um médico em um dia. Ele vai ter que, a vida inteira dele, ele vai ter que estudar, ele vai ter que praticar. O reiki não é diferente disso. Eu quero que você entenda. Então, para simplesmente para pensar nisso. Será que de um dia para o outro, você vai conseguir absorver todos os princípios do reiki? Você vai conseguir estar confiante? Você vai conseguir ter absorvido todas as aprendizagens que você tem com o reiki, consigo mesmo, com a tua vida, com a tua energia? Será que você tem essa capacidade? Se tiver, parabéns. Depois você me conta como é que você faz, porque eu gostaria de saber. Enfim, vou falar agora outra pergunta que eu recebi, que é a seguinte. Por que a gente só pode fazer reiki à distância a partir do nível 2? Por que não se pode fazer reiki à distância a partir do nível 1? E a gente volta para essa velha história do que eu estava falando agora. Quando a gente parte do princípio de fazer reiki à distância, a gente está partindo do princípio de uma ampliação energética muito grande para a tua energia alcançar essa proporção de ultrapassar tempo e espaço, o teu canal tem que estar muito aberto, a tua fonte de canalização da energia. No nível 1, o canal não é assim tão alargado. Você não faz uma canalização energética tão forte quanto no nível 2. Você não tem os símbolos, você não tem aquela força energética suficiente para enviar a energia para que ela ultrapasse as barreiras do tempo e espaço. E como eu falei, você fazer um reiki à distância significa que você vai enviar reiki para pessoas que você não está em contato com a energia delas. E você, como reikiano de nível 1, você não tem preparação para estar em contato com energias que você não conhece. Por isso que você precisa se fortificar primeiro na tua. Se fortificar primeiro na tua prática, nas pessoas à tua volta para que você entenda de uma forma muito clara o que é a energia, como o reiki trabalha, o que o reiki está fazendo na vibração da pessoa, o que o bloqueio está te mostrando, aonde está o bloqueio da pessoa, de que forma você está tendo consciência ou recebendo a informação daquele bloqueio. Você precisa estar muito conectado com isso. Você precisa estar muito certo disso para que você vá para o nível 2 e comece a fazer envios à distância e comece a fazer envios para outras pessoas. Então é por isso que é somente no nível 2, porque é no nível 2 que você supostamente já está preparada energeticamente para ampliar os seus canais e para lidar com energias de pessoas que você não conhece. Vocês precisam entender, gente. É muito mais sutil você fazer um tratamento no teu marido, no teu filho. Mas tem pessoas que têm uma energia que ela é completamente desassociada do ser. E você precisa estar preparado na tua própria energia para lidar com as vibrações dos outros, com essas energias pesadas, com sistemas de chakras completamente desalinhados. Entende? Então é preciso ter esse processo para que você possa, então, estar realmente forte na tua prática para você expandir a prática a partir do nível 2. depois eu recebi mais uma pergunta que era é preciso ter curso para ser reikiano? A gente está falando de reiki. É o sui, né? O reiki, ele é uma canalização de energia universal. Então é preciso, sim, ter o curso. Você precisa compreender o que você está fazendo. Você precisa entender o que é realmente a prática de reiki. É a canalização dessa energia universal através do reiki, o sui. As outras práticas, eu não sei como é que funciona. No reiki, o sui, você é obrigatório. Para você ser um reikiano, o sui, você tem que ter feito o curso, porque é no curso de reiki que você vai se sentar com o teu mestre de reiki e ele vai fazer a tua sintonização, a tua abertura dos teus canais para que você faça a canalização dessa energia universal do reiki. Entende? Então é preciso, sim, fazer curso. Está na presença de um mestre de reiki, de um professor de reiki, mestre, que vai, então, fazer essa abertura de canal para você. Tá? Isso pode ser feito à distância, quanto presencial. Como eu falei, a partir do momento que você se torna mestre, você tem o poder de abrangir, por exemplo, um planeta, né? Você enviar reiki para o planeta todo. Então o mestre de reiki, ele tem capacidade de ultrapassar todas as barreiras de tempo e espaço para chegar nas pessoas. Então ele consegue abrir o teu canal à distância como se você estivesse aqui na minha frente. A gente tem que também sair dessa consciência do mundo físico, do mundo 3D. Já fiz um podcast falando sobre a vivência no 3D, lembram? Então o reiki nada mais é que uma expansão muito grande da consciência e a partir do momento que a pessoa se torna mestre, ela tem essa capacidade de ultrapassar essas barreiras e te sintonizar à distância, assim como fazer um envio de reiki à distância. É exatamente a mesma coisa. Acontece igual. Tá? Enfim, deixa eu ver quantos minutos já está aqui o podcast, porque eu não quero deixar vocês cansados. Já estamos com 25, gente. Eu vou ter que parar, porque senão eu sei que vocês vão ficar muito cansados. A gente tem tanta coisa para falar de reiki. Quem sabe eu ainda faço mais episódios aqui do podcast para trazer mais consciência para você. Passo também para te lembrar se você está pensando em fazer o curso de reiki em agosto, se você está assistindo isso antes de agosto, em agosto de 2020. Eu vou abrir mais uma turma de curso de reiki USUI, o reiki tradicional USUI, nível 1. Tá bom? Vai ser à distância, vai ser online, as aulas ao vivo. Vou acompanhar vocês durante todo esse processo. Eu não... A forma com que eu trabalho é realmente... Eu tenho um acompanhamento muito... Muito próximo dos alunos. Eu não dou só o curso. Eu acompanho mesmo, porque eu senti falta disso quando eu fiz o meu nível 1. Então, eu faço um acompanhamento realmente com os alunos. Vocês vão... Enfim, tem os grupos dos alunos. E, enfim... Tem várias coisas que eu adiciono no curso. Então, se por acaso você tiver interesse, você pode me mandar uma mensagem que eu te explico um pouquinho mais sobre isso. As inscrições ainda não estão abertas, mas elas vão abrir em breve. Tá? Então, no início ali de agosto, já se programa. Se você está querendo fazer o reiki, o reiki USUI 1, em agosto a gente vai ter, então, esse curso, tá? Online. Mas o que eu quero deixar aqui pra você, então, pra gente encerrar esse episódio de reiki passou tão rápido. Eu falo, eu amo. Quando a gente ama falar de alguma coisa, a coisa... Flui demais. Mas o que eu quero deixar pra você, reikiano, não reikiano, futuro reikiano, é que o caminho do reiki só você pode trilhar. A gente vai seguindo os nossos caminhos de formas diferentes. Cada reikiano é um ser diferente. Cada reikiano tem o seu caminho, o seu trilho na prática de reiki. Então, o teu caminho de reiki é só você que pode trilhar. E o que eu posso te dizer é empenhe-se, dedique-se de verdade pra isso. Dedique-se nessa caminhada, nessa cura, nessa transformação de você. Porque quando você está transformado, você pode ajudar os outros. Então, dedique-se realmente, empenhe-se, pratica, 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 pratica sempre. Em todas as situações que você tiver, todas as oportunidades que você tiver de praticar, e lembre-se, lembre-se, como eu falei antes, o reiki não é diferente de qualquer outra especialidade. Ele requer tempo. Tudo tem seu tempo. Qualquer outra especialidade, especialização, qualquer outro curso que você vai fazer, qualquer estudo que você vai fazer, ele requer a fase de aprendizado, ele requer a prática. Então, o reiki não é diferente disso tudo, de qualquer outro tipo de ensino. de especialização, especialidade, ele requer esse processo. Tudo tem seu tempo de aprimoramento, lembra disso. Você não precisa apressar, não coloca o boi na frente da carroça, tá? Seja responsável na tua prática. E abrace, porque o mundo do reiki, ele conquista. Eu sou apaixonada, eu sou suspeita para falar. Amo demais, amo demais, ser reikiana, poder ajudar as pessoas, poder ensinar as pessoas. Então, saiba, eu não sou reikiana agora, já fazem anos que eu estou no caminho do reiki, mais de seis anos. Então, pratica, isso requer prática. Eu faço aplicação de reiki até hoje, nem sempre, constantemente, inclusive meus alunos de reiki, lembrem-se, nós vamos começar juntos, mais um 21 dias de auto-aplicação e de meditação de reiki, na semana que vem. Então, lembra disso, tá bom? Aprimora, se empenha e abraça essa prática com carinho de verdade, para que você realmente perceba o que é a prática de reiki, tá? Para que você não fique daqui a um ano procurando uma reciclagem de reiki, porque você se sentiu completamente desconectado da energia, porque você não praticou, porque você recebeu muita informação de uma vez só, porque teus canais abriram de repente, e você não soube lidar com aquele processo. Por isso é importante. Passo por passo, passo após passo, de vagazinho a gente chega lá, tá bom? Eu tenho certeza que, se você se dedicar, e se você quiser, você vai ser um grande mestre de reiki, e eu vou estar aqui para caminhar com você de mão dada e te ajudar. Durante todo esse caminho. Tá bom? Fica bem, ser de luz. Muito obrigada por estar aqui comigo mais uma vez, mais um episódio. É um prazer imenso te receber aqui. Se você é novo, lembra de se subscrever, de se inscrever aqui no podcast. Tá bom? E a gente se fala em breve. Se você tiver mais perguntas sobre reiki, pode me mandar nos comentários, me enviar uma mensagem privada no Instagram. Eu vou sempre te responder com muito carinho. Fica bem. Que os anjos te abençoem. Hoje, sempre. Te tragam consciência. na tua prática. Te inspirem diariamente. A gente se fala em breve. Mais um episódio do podcast Café com os Anjos. Gratidão, gratidão, gratidão. E namastê.